Fala rapaziada, beleza? E hoje é aí galera, novamente gravando mais um vídeo pra vocês né rapaziada E hoje né galera, estamos de volta aqui com mais uma gameplay né, aqui no canal E hoje né galera, vamos jogar aqui o jogo, subir e surf né galera, vai ser a nossa primeira gameplay aqui no canal E aí rapaziada, eu não sei né, como que nós vamos sair, mas antes galera, não se esqueça de deixar seu like De estar se inscrevendo aqui no canal, caso você for novo por aqui, beleza? Feito isso, vamos conferir então, vamos começar a nossa primeira partida aqui Vamos lá, já começamos ó Galera ó, isso aqui é só o começo ainda né, estamos pegando o jeito ó Movimentos suaves, ok? Aqui eles estão mostrando né galera, como que joga Aqui galera, tá até fácil aí, toque duas vezes para usar a prancha voadora, ok? Aqui nós temos que tocar duas vezes né galera, para usar a prancha voadora Você é demais, beleza? E galera, já estamos pegando algumas moedas aqui Vamos juntar aí bastante moedas aí hein Ah galera, se eu não me engano essas letras aqui que nós vamos pegando aí é para completar os nomes aqui Né? Aí já completamos aqui, já começamos a encher aqui galera o nome aqui né Já conseguimos aí uma letra para cada nome já Vamos continuar procurando hein Já vamos juntar moedas aqui também Ah, nós estamos liberando os itens aí do jogo hein Aí galera, até agora tá fácil hein Ó, tem outra letra aqui, vamos pegar ela também Pegamos Nubli Aí já conseguimos a segunda letra galera aqui do nome Nubli aqui Beleza Já pegamos aqui galera Esse negócio, eu não sei o nome ainda E estamos juntando as moedas aqui ó Já pegamos mais de 100 moedas né galera já Tá bom demais Agora começou a dificultar galera, ficou mais rápido agora aí ó Agora nós temos que ficar mais esperto hein A velocidade aqui aumentou Conforme galera a gente vai correndo aí E vai aumentando a nossa pontuação lá Eu acho que nós vamos aumentando a velocidade aqui né A gente começa a correr mais rápido né rapaziada Aí conseguimos a letra B já Estamos quase completando aqui galera ó Vamos continuar procurando as próximas letras aí Tá legal galera o jogo, gostei hein, tá bom Ixi galera, acabamos morrendo aqui Dificultou muito para nós aí nossa pontuação Que foi o nosso primeiro recorde né 2.688 né galera Agora né rapaziada Vamos jogar mais uma partida aqui E vamos ver como que nós vamos sair hein Bora lá Vamos começar aqui Aí começamos Aí vamos lá rapaziada Vamos juntar bastante moedas aqui E já usamos aqui esse negócio aqui Que eu ainda não sei o nome galera ainda Se vocês souberem comentem aí nos comentários Pra quem tá sabendo Vai tá ajudando demais hein Já estamos aqui já com Com esse negócio que eu acho que é um imã galera Eu não sei direito Aí vamos lá O bom né galera que aqui Quando nós estamos com ele Nós conseguimos pegar as moedas aí Com mais facilidade hein Só que agora ele já acabou na duração dele E vamos continuar pegando bastante moedas Aqui já tem uma letra aqui galera Vamos ver de qual que é Jake Ok Jake ou Jack Não sei galera Como é que é E vamos continuar Estamos com o imã aqui de novo E também né galera Pegamos aqui mais uma letra Da palavra nuble Né Aqui rapaziada Só restam Apenas mais uma letra né galera Pra nós tá completando aqui A palavra nuble Então vamos procurar o último aqui Eu não sei o que que nós vamos ganhar né galera Completando aqui essa palavra Vamos ver Pegamos aqui mais umas moedinhas extras hein galera Aí vamos continuar Vamos procurar mais algumas letras aqui Vamos ver qual que nós vamos encontrar Qual que vai ser as próximas letras aí Já agora começou a dificultar galera Encontramos mais uma letra aqui ó Aí consegui completar galera A palavra nuble aqui hein Não sei o que que nós vamos ganhar né Vamos ver Pelo visto né galera Parece que nós ganhamos aqui uma estrela né Eu não sei né galera O que que essa estrela faz Ganhamos aqui também um caça-palá Beleza né galera Ok E vamos continuar juntando mais moedas aqui Que nós vamos tá comprando aí Novos personagens Não percam né galera Se você não é inscrito Já se inscreve Porque aqui né galera Nós temos vídeos novos aí De segunda a sábado né galera E nosso recorde aqui foi 3.501 Tinha até uma letra né galera Nós não tínhamos conseguido pegar Porque a velocidade aumentou muito Mas aqui foi as nossas Recompensas aqui Pegamos aqui 100 moedas Conseguimos aqui Completar de 500 pontos também E a do caça-palavras né Ok né galera E essa aqui é a caixa misteriosa Que nós tínhamos falado lá Um reforço de pontuação ok Beleza Mas é isso né rapaziada Essa foi a nossa primeira gameplay aqui do jogo Subir Surfs Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Se você for novo por aqui Beleza Feito isso Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL